O André está aí? Não. Qual o André? O André vai estar lá. Ele vai ouvir para os outros. O Rio molha-me a boca. Branca a malha. A solta, a dançar, a precisão. A lógica explica parece fácil. A exatividade. A garota do Rio, simplesmente, expressa. Sob o olhar do simpático observador. E emaranhado o sortilete. A garota do Rio, simplesmente, expressa. A garota do Rio, simplesmente, expressa. A garota do Rio, simplesmente, expressa. A água, sentindo. Vai a garota. Obrigado.